Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, estamos começando mais um Jornal PJ pra vocês. Sim, o Jornal PJ não vai deixar de existir, vamos continuar com o nosso formato maravilhoso, mas hoje nós vamos entrar naquela maravilhosa retrospectiva, moto, pelo amor de Deus, fia. Sossegue aí a outra passando também. Então vamos fazer aquela famosa retrospectiva de coisas que aconteceram em 2019, passaram aqui pelo Jornal PJ e é claro que nós vamos comentar disso. Mas aquele nosso formato tranquilo, sempre não no formato que a gente costuma assistir de Jornal PJ, porque eu quero falar bastante sobre esses assuntos aqui pra vocês. O ano de 2019 foi o ano da nossa querida Anitta. Não sei se ela é querida pra todos, né? Vamos relevar um pouco a situação aí. Mas o ano foi dela. Fez várias parcerias, Madonna, Snoop Dogg, ela conheceu uma Harkell esses dias pra trás aí no Natal, parece que foi o ano passado. Ai, gente. Claro que o ano foi dela, por mais que tenha muitas pessoas falado que não. Léo Dias que o diga, né, que fez um textão lá na coluna dele falando que ela não... que o ano não foi dela, que ela só arranjou confusão. Tudo bem, ela arranjou confusão, sim, mas não podemos negar, não podemos deixar de falar. Que sim, foi o ano de Anitta com várias parcerias, com o lançamento de Kisses, ela aproveitando suas polêmicas pra fazer trabalho em cima. E ela fez muita parceria, foi pro topo de muitos lugares, foi pra muitos países, se apresentou em muitos festivais, principalmente o Rock in Rio. Podemos dizer que não foi, né, o ano dela. Por mais que ela esteja, né, tenha se envolvido em várias polêmicas, com todas as pessoas praticamente que ela fez parceria, mas foi sim o ano que Anitta marcou o seu nome e realmente foi muito importante pra ela este ano. Eu vou dar uma notícia agora que, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi decidido. Quem sabe futuramente, quando esse vídeo for ao ar, vamos ver, vamos saber se realmente aconteceu ou não. que foi a questão do impeachment do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Até o exato momento, a Câmara dos Deputados votou pela saída do presidente, mas o processo vai pro Senado. O que estão dizendo é que ele tem a maioria dentro do Senado, então que o impeachment não vai passar por lá, não vão tirar ele do governo. O cara tá aí já faz muitos anos no governo, né, eu acho que seria o último ano dele e agora as pessoas que querem tirar ele. Ah, não, vamos tirar o Trump, acabou, gente, acabou, vamos lá, vamos fazer, sai, quero outra coisa. Se não queria o cara, vamos ser bem sinceros, né, se não queria o cara que não votasse, né, tudo bem que a votação lá nos Estados Unidos é uma bagunça, né, o Estado vota e tem delegado que vota e o delegado se tiver aliado ali no partido, é uma coisa também. Vamos ser bem sinceros que lá também tem bastante esquema de votação justamente pra escolher aquele candidato. Não vamos negar que não, né. Mas também foi um assunto que marcou muito, ele aconteceu depois do segundo semestre de 2019 e foi um dos assuntos que mais se comentaram, principalmente pelo motivo, né, que ele teria feito um acordo que não era pra acontecer e tal, que tava meio ilícito, ilegal, tudo, e mandaram bala lá no impeachment pra tentar tirar ele. Depois eu atualizo vocês aqui no dia que sair o vídeo sobre o que aconteceu com o seu querido Trump. Tivemos também o ano do governo Bolsonaro, né, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, que teve seus prós e contras, né, falamos aqui também várias coisas sobre este governo durante os vídeos aqui de 2019. Vamos entrar em mais um ano aí do governo, ver o que vai acontecer, como é que vai ser os esquemas, como é que vai ser a questão das reformas que ele já está propondo e que tem uma reforma aí que deve entrar em vigor. E também sobre questão de protestos, investigações, saiu coisa sobre os filhos do Bolsonaro, Bolsonaro evitando algumas coisas, fazendo cortes, cada vez mais cortes, particularmente no tanto que eu conheço de política na minha existência, eu acho que não teve um governo que fez tanto corte quanto tá fazendo o governo do Bolsonaro. Depois, se alguém quiser me atualizar com essa informação, os comentários aí embaixo estão disponíveis pra isso. Mas tivemos o primeiro ano, não sei o que foi bom pra um lado, o que foi bom pra outro, o que melhorou dentro do país e o que não mudou nada, mas é um governo que vem sendo bastante criticado, tem bastante gente em cima desse governo, principalmente os artistas, gente famosa, gente poderosa, celebridades, que estão em cima e que estão falando bastante sobre este governo. Eu tenho um adendo sobre essa questão do governo do Bolsonaro. A gente também falou bastante do seu querido Luciano Wang, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, o dono da Havan. Falamos bastante dele esse ano, porque ele se mostrou um grande defensor do governo do Bolsonaro e que ele ficou conhecido, assim, carinhosamente pelo véio da Havan. A última polêmica que ele teve no final de 2019 foi reclamar sobre as exigências da prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, sobre a obrigação de se sinalizar a loja e também o estacionamento com suporte para o deficiente físico ou deficiente visual, pra qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Ele fez um vídeo na sua página no Facebook, particularmente foi onde eu vi, onde saiu essa publicação, falando, criticando sobre a grande burocracia do país, principalmente na prefeitura de Chapecó, porque ele teria que instalar essas faixas, esses pisos táteis dentro da loja e também do lado de fora, e que aquilo tirava a beleza da loja e causava muita burocracia. Olha, se fosse só isso que causa burocracia no país, a gente estava muito bem. E isso a gente resolvia, assim, de uma hora pra outra, se fosse só isso o problema do país em relação à burocracia. Agora, tanto de coisa que a gente tem que se preocupar, tanto de coisa que tem que falar, que tem que consertar dentro do país, o cara tá preocupado com isso, né? Mas, enfim, foi o grande assunto do seu Luciano aí no final de 2019, dando um adendo que também fez parte do governo Bolsonaro. A cantora Ludmilla também foi grande assunto esse ano, pelas suas músicas, né, por muitas outras coisas, mas também por ter assumido o seu relacionamento homossexual com a dançarina Bruna Gonçalves, que é dançarina da própria Ludmilla. Ela assumiu esse relacionamento, foi o grande assunto, né, teve também polêmica em relação a esse relacionamento. E, encerrando, 2019, a Ludmilla e Bruna se casaram numa cerimônia que, particularmente, eu achei que foi uma cerimônia muito íntima, porque ninguém ficou sabendo. Quando viu, as duas já estavam casadas. Também foi assunto, e principalmente o assunto da Ludmilla, foi uma briga com a Anitta por causa da música Onda Diferente. Também tem a ver um pouco ali com Verdinha? Não sei, vou deixar aí as entrelinhas pra vocês entenderem. Mas que houve uma polêmica em relação a essa música, pra quem era compositora ou não dessa música, foi que as duas brigaram, teve uma briga que veio a público sobre isso, e muitas pessoas caíram matando em cima de Ludmilla, caíram matando em cima da Anitta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem hora que fã é complicado. Se não souber lidar com fã, fã é uma coisa complicada. Eu sou fã de muitas coisas, tem umas coisas absurdas que acontecem, e depois as pessoas ficam reclamando do que acontecem. Ah, porque o artista não me deu atenção. Ah, porque o artista é isso, é aquilo. Gente, calma! O artista, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Não com calma. O artista pode estar com algum problema naquele dia e você não sabe. Ah, mas dane-se o problema. Não! Não é assim, gente. Se você estivesse com um problema, também ia se danar? Se uma pessoa chegasse em cima de você, querendo foto, querendo aquilo outro? Não, gente. Calma, não é assim que acontece. E mais polêmicas aí em cima, também desse relacionamento da Ludmilla com a Bruna. Muitas pessoas não gostaram muito desse relacionamento, que a Bruna é um pouco intrometida. Também foi um grande assunto de 2019. Outra pessoa que marcou o seu nome em 2019 se chama Luana Piovani. Eu acho que o que eu falei dessa mulher o ano passado aqui no Jornal PJ não tá escrito. Luana também causou, causou, não casou, ela causou polêmica em cima da Anitta, porque a cantora brasileira estava namorando Pedro Scooby, que é ex-marido de Luana, e que tem dois filhos com a apresentadora e atriz também. E causou-se polêmica também, porque Luana mostrou que não gostou muito desse relacionamento, principalmente porque Pedro não estava dando assistência para os filhos. Mas pelo que eu entendi de toda essa história, não é de hoje que o Pedro não dá assistência. Então não sei porque a Luana quis causar em cima disso. Causou desnecessariamente. Causou em cima da Anitta, quis fazer um furdunço. Acho que ela quis chamar um pouquinho de atenção, né? Ai, tô sumida, vamos lá chamar um pouquinho de atenção e tudo. Chamou, marcou o seu nome e todo mundo falou dela em 2019. Tivemos a despedida, infelizmente, do apresentador Gugu Liberato, que foi uma tragédia muito grande, que ele sofreu um acidente na casa dele lá nos Estados Unidos. Bateu com a cabeça numa mesa, se eu não me engano, e teve morte cerebral. E foi um choque muito grande para todo mundo essa morte do Gugu, que o cara estava super saudável, e um acidente que ele teve lá nos Estados Unidos causou essa tragédia. Ele tentou arrumar um ar-condicionado, e ele escorregou lá e caiu. Porque, basicamente, pelo que eu entendi sobre a questão dos Estados Unidos, lá você não tem tantas pessoas que fazem o serviço para você. É você mesmo que faz o serviço. Então, se você precisa arrumar alguma coisa na sua casa, você vai lá e você mesmo arruma. Mas eu acho que ele não tinha o suporte suficiente, o conhecimento suficiente para esse tipo de coisa. Claro que a gente encerra 2019 em relação ao Gugu, com a polêmica sobre a sua herança. Pelo que saiu de notícia na imprensa, a mulher dele, a viúva dele, está cobrando a sua parte na herança do Gugu, já que ele deixou todo o seu dinheiro para filhos e sobrinhos, e que não tinha deixado nada para a esposa. Eu acho que eles não eram casados. E também já surgiu até uma outra polêmica de que esse relacionamento dos dois já não era tão bom assim. Mas aí é só a especulação que tem aí na internet mesmo. Marcando também 2019, os protestos no Chile e na Argentina. O protesto foi tão grande no Chile, que a final da Libertadores, que iria acontecer no Chile, precisou sair de lá, foi para Lima, no Peru, eles jogaram em Lima, no Peru, a final, porque precisou sair a final de lá, porque estavam muitos protestos, coisas em relação ao governo, aumentos e tudo. E na Argentina, muitos protestos mais tranquilos, mas também uma crise muito grande lá no país, a inflação muito alta, preços exorbitantes e o governo tentando dar uma organizada nisso. Por falar no Peru-Glu-Glu, em Lima, no Peru, nós tivemos a final da Libertadores, entre River Plate e Flamengo, vencida pela equipe brasileira. Também contamos isso no jornal PJ de 2019. Posteriormente, faz alguns dias, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, já faz alguns dias que isso aconteceu, o Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes e perdeu por 1x0 com o gol de Roberto Firmino. Aí vai a imprensa cair, matando em cima do Flamengo, falando por que a equipe perdeu esse título. Gente, calma, calma, não é assim. Vocês estão muito afobados com essa questão de título, ai, porque tinha que ganhar. Não ganhou, infelizmente não ganhou. O time é muito bom, temos que admitir isso, mas não foi bom o suficiente para vencer o Liverpool. Calma, nossa, parece que foi uma tragédia o Flamengo não ter ganhado esse título. Claro, os torcedores queriam pelo ano que teve o Flamengo, mas não aconteceu, vamos deixar para uma próxima, né? Tivemos também protestos em relação à Amazônia, né? A questão de incêndio, o governo tentando consertar ou não isso e também o derramamento de petróleo nas praias brasileiras, né? As manchas de petróleo chegaram às praias, principalmente do Nordeste e um pouquinho também da omissão do governo em solucionar esse caso. O governo, muito tempo depois que foi se pronunciar sobre aquilo e falando sobre o que poderia ter acontecido. Enfim, também não vamos entrar nisso, que é uma discussão muito grande, a gente também falou por aqui. Parece que o problema está começando a ser solucionado, mas ainda os culpados não tiveram as suas punições necessárias. Encerrando 2019, aí para os safados de plantão, o Twitter resolveu encerrar a pornografia a partir de 2020. É, meus amores, a partir de 2020, esses conteúdos considerados para maiores de 18 terão uma censura um pouco maior da plataforma de rede social para 2020. Eu já falei isso, dei uma repetida legal aqui na frase que eu fiz agora. Mas o conteúdo vai ser considerado sensível, alguns perfis podem até ser banidos da plataforma e vai ser um pouco mais difícil publicar esse tipo de conteúdo. Isso já vinha acontecendo no Tumblr, mas pelo que eu ouvi recentemente, parece que o Tumblr estava querendo voltar a deixar esse tipo de conteúdo ser publicado. Mas por enquanto não há nenhuma informação oficial. Gente, eu acho que essa é a retrospectiva. Passou muitas coisas por aqui durante 2019, eu acho que essas são as principais. Se faltou alguma coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Começando mais um ano para vocês, 2020 aí estamos muito bem, obrigado. Primeiro vídeo de 2020, então é isso. Gente, até a próxima semana. Tchau para vocês.